Olá meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo iniciando aqui neste canal. Tô com a cara no sol aqui, então daqui a pouco capaz de nublar um pouquinho e ter essa diferença de tonalidade. Mas hoje o vídeo é um pouquinho sério, eu quis conversar aqui com vocês porque eu tenho lido vários relatos. Eu fico muito feliz com os relatos porque eu vejo o quanto vocês se espelham em mim, mas muito mais do que se espelhar, vocês acreditam e confiam na nossa amizade. Para uma pessoa chegar para mim e falar assim, Ali, eu estou me sentindo assim, assim, eu não aguento mais, estou muito triste, ela tem que confiar muito, né? Porque não é para todo mundo que a gente se abre. Então eu quero agradecer demais a vocês por confiar em mim, por permitir que eu seja amiga de vocês nessa e em todas as horas da tua vida. Então eu quero deixar um super beijo para todo mundo que está sempre aqui comigo e que de uma forma ou de outra é minha amiga, tá bom? Hoje o assunto, gente, é um pouco delicado, sobre depressão. Por que eu quero trazer esse assunto aqui no canal? Porque eu percebi o avanço das mensagens sobre depressão, da quantidade de pessoas que acham que estão na depressão, que estão recaindo, que não conseguem mais sobreviver sozinhas. Por que eu falo isso? Sobreviver sozinhas. Porque realmente a gente não consegue mais sobreviver sozinha. A depressão é tão triste que ela acaba com uma vida, né? E eu vou começar contando para vocês um pouquinho da minha história, de como eu consegui sair do fundo do poço. Então a depressão começou a ficar presente na minha vida, no meu antigo trabalho de carteira assinada, o meu último emprego que eu falei que eu nunca mais, minha mãe me ensinou a nunca falar nunca, mas se Deus me permitir, eu nunca mais vou trabalhar para alguém. Esse profissional que eu trabalhava, ele me humilhava demais, assim. Jogava coisas no chão para eu limpar, jogava balde de água no chão para eu secar. Meu Deus, era um horror, assim. E ele me dizia toda hora, tu vai sair daqui para trabalhar onde? Para ir vender sapato numa loja? Tu não consegue nada... Gente, era muito abusivo. E lá eu fui diagnosticada com depressão. E eu fui no posto de saúde do meu bairro, muito quietinha, muito triste. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não queria falar para minha mãe, eu nunca falei nada para minha mãe. Mas eu sentia que eu não estava legal, que eu precisava de ajuda, porque aquela tristeza era muito intensa. E eu não tinha mais vontade de trabalhar, de ver meu namorado, de ver minha família. Eu só queria ficar sozinha. E eu chorava por trabalhar, eu chorava para voltar do trabalho, eu chorava. Eu vivia a minha vida inteira chorando. Na hora, o clínico geral me encaminhou para a psicóloga, só que a psicóloga já achou que era depressão, então ela me encaminhou para um psiquiatra, e o psiquiatra me encaminhou para a medicação. Gente, eu não tomei. Eu achei, nossa, na hora... Você vê que aquele pensamento de gente mesquinha era a Alessandra de antigamente. Eu falei assim para mim mesmo, meu Deus, mas tu consegue ser tão podre, né? Tu consegue ser tão fraca que tu vai precisar de medicação, Alessandra. E olha só, eu ganhei a medicação de graça no SUS. Lá em Garibaldi funciona muito o SUS. E tu ganha quase toda a medicação que tu precisa de tratamento de graça. E eu ganhei toda a medicação de graça, e eu não tomei um comprimido. Tu acredita nisso? Até que eu saí do trabalho, foi um dia que eu não aguentava mais, eu vivia muito chorando, e aquele dia que eu não aguentava mais no trabalho, que eu pedi demissão, eu não sei o que aconteceu comigo, porque foi uma força extraordinária, que até hoje eu não sei entender, não consigo entender como é que eu consegui ser tão forte, ao ponto de sair correndo de lá, e falar para ele assim, então tu vai ter que encontrar outra pessoa, porque a partir de hoje eu não trabalho mais aqui. Gente, eu não sei como eu consegui ter a fala tão forte, a fala tão consistente, ao ponto de falar isso para ele. Mas eu consegui sair de lá. E desde então eu venho trilhando um caminho que vocês acompanham aqui, a empresária, graças a Deus de sucesso, hoje em dia eu ganho o salário que eu ganhava naquele trabalho em dois, três dias. Então é muito triste assim, de ver profissionais hoje, de quanta gente entrando em depressão por causa do trabalho. E com isso eu entendi que nenhum CNPJ vale a nossa saúde mental. Nenhum. Se você está andando muito triste, no dia de domingo, no Fantástico, tu começa a chorar porque tu não quer mais ir trabalhar, se você não vê mais felicidade em nada no teu trabalho, se você não sente mais atração pelo que faz, não tem mais respeito pelo teu chefe, eu acho que é o momento de ir além, de não deixar essa coisa persistir por tanto tempo pra não cair em depressão. Pois bem, daí eu saí de lá, investi meu dinheiro no meu trabalho, fui comprar um monte de coisa em São Paulo pra revender, abri uma loja, fiz faculdade, dei aula de curso de maquiagem, abri o salão, fiz a loja, abri o salão, trabalhei com mil coisas, trabalhei com a internet, abri um canal, mil coisas aconteceram. Enquanto eu tava faturando bem na internet, isso, uns quatro anos atrás, eu comecei a ganhar muito dinheiro na internet, e, então, eu não precisaria mais trabalhar no salão, né, eu não precisaria mais estar na minha cidade, então, a gente decidiu vir até Porto Alegre pra morar em Porto Alegre. A gente já tinha comprado uma casa aqui, só que ela estava em fase de construção, um apartamento, né, a gente tinha um apartamento na planta, então, eu tava ainda em fase de construção, ia demorar mais em torno mais de um ano pra ela ficar pronta. Então, eu fui morar de aluguel numa outra casinha, que tem o vídeo aqui no canal também, eu e o meu marido. E lá, a minha vida mudou, sabe, eu comecei a ficar mais em casa, eu não tinha mais contato com ninguém, uma cidade diferente, onde eu não conhecia nada, onde eu tinha medo de ir pra rua, longe da minha moto, e ir de moto pra lá e pra cá, lá em Garibaldi, era uma outra vida, muito mais ativa do que aqui em Porto Alegre. Eu não sou muito adepta à mudança. Se você chegar na minha casa e falar assim, Alessandra, o controle não vai mais ficar aqui, o controle vai ficar aqui a partir de hoje. Eu já vou ficar com trauma, vou ficar nervosa, porque o controle tá aqui, não tá aqui. Então, é sério isso, é de verdade. Então, imagina uma mudança muito grande na vida. Eu não consegui lidar. E foi muita frustração, assim, muito medo de ir além, muito medo de não conseguir, muito medo, porque a internet é uma coisa meio instável. Um dia tu pode ganhar 20, 30, 40 mil, e no outro mês tu ganha mil, dois mil, né? E eu sempre fui muito do meu dinheiro. E o salão, e o salão e a loja que eu tinha, também era instável, né? Quando que tu é empresária, tu tem uma renda instável. Só que... Parecia que era mais certo, né? Porque a gente vem de cultura antiga, que o trabalho tem que ser físico, uma besteira que tá tomando conta, graças a Deus, que hoje isso saiu, né? Porque aquilo era uma besteira que tava tomando conta de mim. Hoje em dia, a gente sabe que a internet é o meio mais lucrativo de trabalhar, porque a internet não tem fim, né? A internet é ilimitada. Então, quanto mais você trabalhar na internet, mais você vai ganhar de várias formas, né? Não tô falando de YouTube. Mas naquela época, minha mente era um pouquinho fechada, gente. Aquela época, tipo, três, quatro anos atrás, né? Acho que fazem quatro anos mesmo, realmente. E eu não soube lidar com isso tudo. Cidade nova, longe de amiga, longe de mãe, né? Casando, só tendo... O Henrique fazia faculdade, então ele saía de manhã às sete horas da manhã e ele voltava pra casa às onze horas da noite. Eu ficava muito sozinha. muito sozinha. E aquela vida que eu tanto planejei, né? Porque fazia anos que eu tava querendo me mudar pra Porto Alegre, do nada eu tinha... Tinha realizado esse sonho, apesar de ser de aluguel e não a nossa casa própria, mas não tava feliz. E foi assim, do nada. Eu te falo mil vezes, do nada. Porque um dia eu tava feliz e eu não me lembro como foi que eu caí tanto em depressão pra ficar ao ponto de tentativa de suicídio. Foi tu nada. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei qual foi o gatilho, mas num dia eu tava trabalhando normal e no outro dia eu queria simplesmente me matar. A depressão é algo que bate na tua porta sem você nem perceber. Hoje tu é muito feliz, tu é maravilhosa, tu trabalha com o que tu ama, tu ganha dinheiro, tu tem uma família perfeita. Amanhã tu pode estar em depressão. É triste, né? E aí no início, diferente de quando eu estava no consultório, trabalhando de carteira assinada, eu sabia agora, nessa segunda onda de depressão, eu sabia que eu não estava bem. Mas eu não queria demonstrar pro meu marido, pro Henrique, que eu estava mal. Porque na minha cabeça, eu ia ser uma carga pra ele, né? Porque ele também tinha saído da casa da mãe dele. Como é que ele tá saindo da casa da mãe dele? Ele casou comigo, e logo nos primeiros meses, eu vou dizer pra ele assim, eu tô com depressão, eu não aguento mais, eu tô muito triste, eu tô arrependida, eu não sei se eu fiz o certo de sair, de vir pra cá, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não queria que ele visse isso. E foi a pior coisa que eu fiz, porque eu me fechei. Então tudo de ruim que eu tinha, eu sentia, eu chorava, eu vomitava, porque a gente era tanto choro, que tu não conseguia dar conta de respirar, então voltava tudo. Só que eu fazia isso, quando ele não estava em casa. Então eu tinha o horário certo pra chorar. Um pouquinho antes de eu chegar em casa, eu tomava banho, me arrumava, tipo 11 horas da noite, tomando banho, me arrumando, passando uma maquiagem no rosto, esperando ele com um cafezinho, porque eu queria que ele visse que eu tava bem. Então tu imagina pra minha mãe longe. Nem hoje, eu não falo, eu nunca fui muito assim, muito apegada demais na minha mãe. E as coisas negativas eu nunca falei pra ela. Se eu sofro, eu sofro calada, porque eu não quero que ela saiba das coisas que estão acontecendo. Então tu imagina a minha mãe morando longe, nunca que eu ia ligar e dizer assim, mãe, eu não tô bem, eu posso passar uns dias aí contigo? Eu não faço isso. Porque ela, na minha visão, ela tem o trabalho dela, ela tem as preocupações dela, e se eu estivesse longe dela, eu ia trazer muito mais preocupação pra ela. Então eu não queria incomodar ela também. Só que essa tristeza, esse nervosismo que eu tava tomando conta de mim, de esconder, eu não conseguia esconder por muito tempo. Né? Não conseguia esconder por muito tempo. Porque essa nuvem preta veio através de mim, e ela logo veio com a tentativa de suicídio. Foi muito forte. Foi uma fase muito difícil aqui. De verdade. Sofrendo sozinha, e querendo demonstrar pra todo mundo que eu tava bem. Quando o Henrique percebeu que realmente, né, não tava legal, que eu estava com pensamento suicida e tal, ele me encaminhou à força pra um psiquiatra. E aí eu tive que tomar remédio à força. Por isso que hoje eu sou tão grata a ele, não por só ser o meu marido, mas por ter me salvado várias vezes. E hoje eu levo ele comigo assim, como se fosse mesmo o meu anjo da guarda. Porque eu comecei a tomar medicação à força, porque eu ainda tinha a cabeça de que tu é muito fraca pra ir tomar remédio, como é que tu é tão burra pra ter que tomar remédio, tu é tão triste, sabe? Tomar remédio pra mim era uma coisa tipo, meu Deus do céu, tu tá no fundo do poço mesmo. a vergonha que eu tinha de mim mesma de estar no fundo do poço. E na literatura diz que pelo menos uma vez na vida a gente vai estar no fundo do poço, né? Mas ninguém tá preparado pra chegar no fundo do poço. Comecei a tomar medicação, né, à força, e o psiquiatra me falou sobre... Eu não me sentia confortável no psiquiatra. Psiquiatra é coisa de louco, né? Quanto preconceito a gente carrega com a gente. E o psiquiatra sabia que eu não me sentia bem indo lá. Eu ia na consulta, eles... Não sei onde vocês vão, se alguém vai no psiquiatra, mas na consulta que eu ia, ele não marcava os horários de encontrar pessoas lá. Então toda hora que a gente ia, não tinha gente nessa lá de espera. Então ninguém ia saber que eu estava indo no psiquiatra. Mas eu entrava assim, ó. Porque eu não queria que as pessoas me vissem... Imagina... Ninguém me conhecia na cidade, né? Mas tu imagina alguém... Sei lá. A gente monta uma estratégia na cabeça. Alguém lá de Garibaldi vir pra cá consultar com ele e me ver. Eu ia assim. E ele via que eu não me sentia bem lá, porque eu não falava muita coisa, né? Eu ia mais por obrigação. Então ele me disse assim, Alessandra, o tratamento por obrigação não vai dar certo pra ti. Porque tu pretende morar sempre nessa área da medicação? Tu pretende morar junto com os remédios da tua vida inteira? Porque se tu continuar aqui não levando esse tratamento a sério, tu vai viver de medicação o resto da tua vida. Mas a intenção que eu tenho não é... E isso ele me falou. Não é essa a intenção que eu tenho. A intenção que eu tenho é de você melhorar, porque tu é muito nova, tu é muito bonita, tu tem um mundo inteiro pela frente, tu vai melhorar e a gente vai te desmamar, vai te trar esses remédios de você. Então eu preciso que você ajude também. Aí ele me encaminhou pra uma terapeuta. Quando eu cheguei na terapia, pela primeira vez, eu não gostei dela. Quem me acompanha do Diário da Dieta sabe que eu tive compulsão alimentar, depressão e bulimia também. Então era uma série de coisas, né? Porque uma coisinha leva à outra. Eu não tinha só a depressão. A depressão me fazia comer muito. Então eu tava chorando, dissoluçar, colocando o vômito pra fora, porque não dava pra respirar, mas eu tava comendo. Aí quando eu acabava de comer, já era mais uma tristeza. Tu é tão fraca que tu tem que comer tanto e agora tu vai engordar. Então vamos colocar dentro da garganta pra tirar fora pra tudo. Então era uma série de coisas, não era só um problema. Mas era uma coisa que tava aliada à outra. Então quando... O que o médico me falou é quando eu me curasse dessa depressão, eu ia curar o resto das coisas também. Porque era uma coisa que tava ligada à outra. Entende? E quanto mais... Está no nível mais alto, né? Mais crítico, maior os episódios de bulimia e de compulsão. A bulimia e a compulsão estão comigo desde muito nova. Mas ela não vem assim, tipo... Ai, do nada, todo dia eu vou lá. São dias, dias que a gente tá mais feliz, dias que a gente tá mais triste. Quando eu tô mais triste, eu penso em comer, né? Então eu quero ter os episódios. Eu queria ter os episódios. Então como eu tava sempre muito triste, eu tinha muita sequência de bulimia e compulsão, de ato bulímico e compulsivo. Por quê? Por causa da tristeza que tava em mim. Fui na terapeuta, falei disso pra ela, e eu falei que eu queria emagrecer da minha tristeza, na primeira que eu fui, eu não gostei. E eu disse, eu nunca mais vou pisar naquele lugar. Terapeuta é assim. A gente vai na terapia, eu pago 60 reais até hoje na minha consulta. É barato a terapia e salva vidas. Eu fui na terapia, essa daí eu não gostei. E terapia é assim, o santo tem que bater. Se você for lá e nessa terapeuta e o santo não bater, não insiste, porque vai ser dinheiro jogado fora. A terapeuta tem que ser tua amiga. Na segunda que eu fui, foi a indicação de um menino de um consultório do trabalho do Henrique que me indicou, indicou pra ele e ele me indicou. E aí eu tô com essa moça até hoje, gente, até hoje. E eu falo pra ela que ela me ajudou a me curar. Mulher, eu comecei na terapia que eu não queria mais colocar uma roupa, eu não queria mais me arrumar, né? Eu só me arrumava pra aparecer na câmera, pra ir na minha mãe, pra ir na minha sogra, porque eu queria estar bem pras pessoas. Mas eu não tinha vontade de fazer nada. Por isso que hoje eu não fico de pijama o dia inteiro. Eu trabalho em casa, eu posso estar de pijama o dia inteiro, mas não, ó como eu tô hoje. Calça jeans, só tô de chinelinha e meia. Eu não fico de pijama, porque na minha época de depressão eu ficava de pijama o dia inteiro, porque eu não queria me arrumar. Eu não ficava feliz, eu só via defeito em mim, eu não via uma qualidade. Era cabelo feio, era rosto feio, era sobrancelhas feia, eu tava gorda, era braço gordo, era celulite na bunda. Cara, se tu chegasse pra mim e dizia assim, mas Alessandra, o que é que tu tem de bom? Eu ia dizer, só se for por dentro, porque por fora eu não tenho nada. É a gente que vai se colocando pra baixo desse jeito. Ninguém chegou e disse pra mim, nossa, tu tem celulite na tua bunda, nossa, tu tá gorda, nossa, mas tu tem o cabelo feio. Era eu que me via daquela forma. Então, a depressão realmente é um negócio que é tudo preto. Agora, vocês estão vendo cores aqui, mas não. Na depressão, tudo preto e branco. As coisas não têm mais sentido, a gente não vê alegria e a gente fica triste por ver a alegria dos outros. Não é egoísmo. A gente fica pensando como é que a felicidade bateu na porta de tanta gente e menos na nossa. É tristeza sem fim, noites em claro, palpitação, vômito de tanto chorar. É olho inchado, olho vermelho, uma tristeza que chega a doer no nosso peito. A gente não quer contato com ninguém, a gente não gosta de conversa, não gosta de música, não gosta de TV. O nosso sucesso, o nosso dia de glória é ficar de pijaminha deitada no sofá, no escuro e no silêncio. Nada mais tem sentido. O trabalho perde a graça, a família perde a graça, o trabalho, nem força a gente tem para fazer. E o marido, então, parece que o casamento está afundando. Dieta, quando a gente quer fazer dieta e está na depressão, não tem como. Por quê? Porque quando a gente não está bem com a gente mesma, nada mais vai dar certo. Não tem casa boa, não tem família boa, não tem profissão boa. Se a gente não está certo, não está bem com a gente, nada mais vai dar certo. Nada mais vai bem na vida. E assim, voltando com a luz, voltando com a cor, eu digo para você, nós não somos a depressão. A depressão não nos define. A gente só está nesse estágio mais tristinho, que depende exclusivamente da gente. Na depressão, chega de colocar as pessoas em primeiro lugar. A gente tem o costume de colocar filho em primeiro lugar, marido em primeiro lugar, trabalho em primeiro lugar. e a gente vai lá para baixo. Só que se a gente estiver lá embaixo, o filho não vai ficar bem, o marido não vai ficar bem, o trabalho não vai ficar bem. Então é a gente, até acima de todo mundo, lá no pontinho. Porque a gente, no pontinho primeiro lá, porque a gente precisa estar bem para cuidar desse povo todo, para ajudar esse povo todo, porque a nossa alegria alegra o coraçãozinho dos outros, que nos cercam também. Então te coloca em primeiro lugar, mulher. Não é fácil eu estar aqui e te falar, ah, tenha pensamentos positivos. Não é fácil. Mas a gente tem que forçar. Forçar a viver bem todos os dias. Colocar em prática a lei da atração que eu tanto falo. Quem sabe leia o livro que eu já te indiquei, que vai mudar um pouquinho da tua vida, que vai te trazer esperanças, coisas boas. Mas é um degrauzinho de cada vez. O livro é o imã da abundância. Por quê? Porque ele vai atrair a gente. É como se fosse um imã. E aqui a gente atrai tudo que a gente pensa. Se eu pensar somente em tristeza, em negatividade, em fofoca, tchá! Aqui vai grudar tudo isso, porque eu sou o imã. Então tá na hora da gente colocar abundância nisso aí. Bora fazer essa vida acontecer. A gente depende de você. Beijo! Amo todo mundo. Fiquem bem, fiquem felizes. O dia é hoje. A vida é agora.